Olá meus lindos, antes de ir ao vídeo deixe seu like, seu comentário e inscreva-se no canal. A cantora Vanessa Camargo de 39 anos e o empresário Marcos Boaz de 42, fizeram um post no Instagram nesta segunda-feira para anunciar o fim do casamento. Em um comunicado, a cantora e o empresário falaram que o fim do casamento de 17 anos foi uma decisão tomada pelos dois de maneira pacífica. Vanessa e Marcos Boaz tiveram dois filhos juntos, José Marcos, de 10 anos, e João Francisco, de 7 anos. Após 17 anos juntos, um relacionamento pautado no amor, respeito mútuo e felicidade, anunciamos que não somos mais um casal. Depois de muita reflexão, decidimos pacificamente encerrar nossa relação conjugal. Ao lado dos nossos filhos incríveis, que amamos incondicionalmente, continuaremos a ser uma família, com os mesmos valores e princípios que nos uniram até aqui. Pedimos a todos espaço e privacidade neste momento. Escreveu Vanessa e Marcos. Obrigada por assistir. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário e também de se inscrever no canal.